A Escola do Legislativo está lançando mais uma edição do curso básico de Libras, dessa vez 100% online para todo o Estado. São 160 vagas divididas em uma turma tarde e outra noite. Faça sua inscrição entre os dias, 1 e 2 de julho, no site da Aleac e garanta sua vaga. Assembleia Legislativa do Estado do Acre